BBC Lê Por que calor recorde no Hemisfério Norte indica que algo pior está por vir? Artigo de Roger Harabin, analista de meio ambiente da BBC, publicado em 10 de julho de 2021. Lido por Thomas Papon Acabei de aproveitar meu primeiro fim de semana só com minha mulher e nossa neta de 20 meses, Hazel. Então talvez isso tenha me amolecido um pouco. Ou talvez tenha sido a semana de licença que tirei do trabalho que afetou o distanciamento emocional que costumo manter na condição de jornalista da BBC. De qualquer forma, confesso que tive um mau presságio quando Hazel foi embora e vi notícias na TV sobre a onda de calor que vinha provocando mortes na América do Norte. Não porque novos recordes de temperatura tenham sido estabelecidos no noroeste dos Estados Unidos e no Canadá, isso acontece de vez em quando. O que preocupa mesmo é que os recordes antigos foram quebrados de forma tão avassaladora. O recorde anterior de temperatura mais alta do Canadá, de 45 graus Celsius, foi estabelecido em 1937, quando o solo ressecado não conseguiu atenuar as temperaturas, algo que também aconteceu neste ano. Normalmente, recordes como este são superados por uma fração de graus, mas este ano, a antiga máxima foi obliterada em três dias consecutivos. A temperatura final na cidade de Lytton foi 4,6 graus Celsius mais alta do que o recorde antigo. As emissões das atividades humanas contribuíram indiscutivelmente para esse aumento, elevando a temperatura média global em cerca de 1,2 graus Celsius desde o final do século XIX. Os climatologistas estão realmente alarmados já há algum tempo. A natureza extrema do recorde, junto com outros, é um motivo de preocupação real, disse um veterano cientista, o professor Brian Hoskins. O que os modelos climáticos projetam para o futuro é o que obteremos se tivermos sorte. O comportamento dos modelos pode ser muito conservador, disse ele. Em outras palavras, em alguns lugares é provável que o aquecimento global seja ainda pior do que o previsto. Os cientistas usam modelos de computador para tentar adivinhar o comportamento futuro do clima da Terra. Mas esses modelos têm uma visão muito ampla das temperaturas globais. Eles não são tão precisos quando tratam de áreas menores, onde os extremos de temperatura podem ser ainda maiores. Cientistas agora estão tentando prever alguns desses eventos climáticos malucos que vêm pegando os políticos de surpresa. Além das ondas de calor, há outros problemas climáticos, como as chuvas torrenciais que causam inundações devastadoras. Ninguém imaginava que um gás natural inofensivo, como o CO2, pudesse causar tantos estragos. O Instituto de Meteorologia do Reino Unido, o Met Office, espera que seu novíssimo megacomputador seja capaz de fazer projeções com precisão muito maior, embora alguns sejam céticos sobre sua capacidade. Enquanto isso, as temperaturas continuam subindo e mudando as balizas científicas. A máxima extrema do Canadá foi acelerada por um aumento da temperatura global de apenas 1,2 graus Celsius até agora em comparação com níveis pré-industriais. Mas o mundo provavelmente está caminhando para 1,5 graus Celsius de aquecimento no início da próxima década, e as temperaturas vão avançar para 2 graus Celsius ou mais, a menos que as políticas mudem radicalmente. Como será o mundo? Com um aumento médio de 2 graus Celsius, era considerado um nível de mudança relativamente seguro? Brian E. Worthington, da Câmara dos Lordes, a Câmara Alta do Parlamento Britânico, autora principal da Lei de Mudanças Climáticas do Reino Unido, me disse Estamos trabalhando na ideia de orçamentos de carbono seguros, que é a quantidade de carbono que podemos colocar na atmosfera sem prejudicar gravemente o clima. Mas e se não houver um nível seguro de carbono? Ela pergunta. E se o orçamento de carbono seguro for zero? Não podemos minimizar as potenciais consequências disso, diz ela. Os políticos estão trabalhando para evitar o pior dessas potenciais consequências, mas até mesmo a ex-primeira-ministra do Reino Unido, Margaret Thatcher, observou, no final dos anos 1980, que fazer um experimento com nosso único planeta era loucura. Em 1989, ela chamou a atenção da ONU ao falar que os gases de efeito estufa estavam mudando o meio ambiente de nosso planeta de maneiras perigosas e prejudiciais. Thatcher, que no passado tinha sido pesquisadora química, continuou. O resultado é que a mudança no futuro provavelmente será mais fundamental e mais ampla do que qualquer coisa que conhecemos até agora. É comparável, em suas implicações, a descoberta de como dividir o átomo. Na verdade, seus resultados podem ser ainda mais abrangentes, disse Thatcher. Não adianta discutir quem é o responsável ou quem deve pagar. Só teremos sucesso em lidar com os problemas por meio de um vasto esforço cooperativo internacional, disse a ex-primeira-ministra britânica. O discurso foi extraordinariamente visionário. Eram palavras ainda mais fortes porque eram ditas por uma líder mundial de direita e não por um hippie barulhento. Se o mundo tivesse tomado providências após o alerta dela naquela época, imagine onde estaríamos agora. Mas as opiniões de Thatcher foram desafiadas pelos céticos do clima, alguns deles financiados por uma campanha de desinformação de décadas feita por empresas de combustíveis fósseis. As nações ricas se fixaram no crescimento econômico em vez de salvar o planeta de uma ameaça hipotética. E as economias emergentes reafirmaram seu direito de poluir o ar, assim como as nações ricas. Os países ricos restringiram o dinheiro que ofereceram as nações pobres para obter tecnologia limpa. E as negociações internacionais falharam consistentemente em produzir as difíceis e radicais mudanças que Thatcher considerava necessárias. Finalmente, as nações estão começando a formular políticas para reduzir as emissões nas próximas décadas. Não é apenas com os recordes de calor que elas estão preocupadas. Aprendemos recentemente sobre os extremos climáticos na Antártida, no Himalaia e no Ártico. Alguns cientistas alertam que áreas do mundo se tornarão inabitáveis se as tendências atuais continuarem. Então, o que nossos líderes estão fazendo para nos manter seguros? Eles estão falando bastante. E, sem dúvida, alguns realmente pretendem conter a mudança climática. Mas os impactos do aquecimento global estão ocorrendo agora, enquanto as principais nações planejam eliminar suas emissões só até 2050. O presidente americano, Joe Biden, diz que o CO2 dos Estados Unidos será reduzido pela metade em relação aos níveis de 2005 nesta década. Mas seus investimentos, propostos em tecnologia limpa, sofrem resistência por parte dos republicanos. A GM e outras empresas prometeram vender apenas veículos com emissões zero até 2035. Mas o presidente não definiu uma data para eletrificar a frota de carros dos Estados Unidos. Além do mais, seu enviado para o clima, John Kerry, atraiu críticas por insistir que o estilo de vida dos americanos não precisa mudar, enquanto os especialistas dizem que proteger o clima requer novas tecnologias, bem como mudanças de comportamento, como comer menos carne e dirigir carros menores. E há uma lacuna nas políticas até mesmo de uma nação líder no tema, como o Reino Unido, onde o governo planeja um programa de construção de estradas avaliado em 27 bilhões de libras, o equivalente a 192 bilhões de reais. Os setores de tecnologia e dos negócios estão mostrando alguns sinais positivos. O custo da energia solar e eólica, por exemplo, está despencando. Mas eles respondem por apenas cerca de 14% da demanda total de energia do mundo, de acordo com a Agência de Energias Renováveis, IRENA. Enquanto isso, um duto de gás rompido no Golfo do México transformou o oceano em chamas. E em Londres, um fundo de investimento para indústrias verdes não conseguiu atingir o financiamento mínimo e foi descartado. E na Ásia, estão sendo planejadas 600 novas usinas termoelétricas a carvão, embora algumas estejam sendo descartadas, à medida que investidores estão percebendo que carvão é uma aposta ruim de longo prazo. Contra esse pano de fundo, multimilionários do mundo estão competindo para usar grandes quantidades de energia colocando turistas no espaço, energia que poderia estar sendo usada para enfrentar a mudança climática. Os mundos da política e dos negócios estão definitivamente despertando para a crise climática, mas algumas mudanças no mundo natural parecem estar sendo bem mais rápidas do que as respostas da sociedade. Parece que Thatcher estava certa. Precisávamos de uma ação drástica há décadas. Amanhã, voltarei a dissecar friamente as questões intrigantes de política climática. Peço desculpas por esta breve visita hoje ao meu lado mais emocional, pensando em minha neta, Hazel. Em meus mais de 30 anos de reportagem sobre o clima, sempre tive essa perspectiva do risco nas minhas histórias, porque Thatcher estava certa ao dizer que só existe um planeta. E eu quero que Hazel e seus próprios futuros netos desfrutem dele. Eu costumava usar a hashtag ArrobaRollTheDiceLanceOsDados do Twitter. Agora, mudei para a hashtag PlayingWithFireBrincandoComFogo. Você ouviu o artigo Por que calor recorde no hemisfério norte indica que algo pior está por vir? Publicado pela BBC News Brasil em 10 de julho de 2021. Assim, quer ir pro mundo. Bem como você pode ver.